Agora, durante a tarde, um rapaz foi preso pela polícia militar lá no conjunto Novo Amparo, na região norte. Ele estava com substâncias entorpecentes. Sete buchas de maconha, cinco pedras de craque, dois pinos de cocaína e dinheiro trocado. Soldados Leite, Vitor e Daniela, da Rádio Patrulha. Francisco Bittencourt Gomes, de 21 anos de idade, foi preso por policiais militares da Rádio Patrulha, a quarta companhia no conjunto Novo Amparo e trazido aqui para a central de flagrante. Ô Francisco, você estava traficando lá no Novo Amparo? Não estava não, o senhor estava passando um momento, eu sou morador de rua, usuário de craque. Aí, a polícia eu pegou e revelou lá e falou que eu estava traficando. Falou que essa droga é minha. A droga estava perto de você? Não, não estava perto de mim não. Não estava perto de mim a droga. Agora, você estava ali no Novo Amparo fazendo o que então? Você foi buscar droga? Não, não, eu estava passando por ali, eu fui comprar um cigarro. Cigarro de maconha? Não, um cigarro de fuma mesmo, o leite, até de buchos. E aí, ele me parou e falou que eu estava traficando e me revirou lá e achou que não. É, o menino nega o crime, né? Agora, cabe a autoridade policial, o delegado, que entrar agora de plantão na central de flagrantes, que é o SIAC, e analisar se dá tráfico ou não. Pode ser que não dê. Mas vamos aguardar o posicionamento da autoridade policial. Well, meus amigos aqui. Vamos lá. Valeu. Vamos lá.